E agora É nóis É hora do voo Fique com o bebole levanta a mão aí Fique com o bebole levanta a mão aí Fique com o bebole levanta a mão aí Fique com o pedaço da bandeira Fique com o pedaço da bandeira E ao VNC a gente joga Que a duzentas bandeiras e cinquenta faixas também A hora do reino, a hora do reino Que a duzentas bandeiras e cinquenta faixas também A hora do reino, a hora do reino